Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Yeah, yeah! Cami, 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 rá Pánehmen, cami, 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 rá E o seu fujo vai virar pó E tu alguns homens, eu peço por saia de inclu Saia de inclu E tuus amén, esse ook eu peço por saia de inclu Saia deール, saia de cl A CIDADE NO BRASIL